Passaste na minha vida, como nem eu próprio sei Tu fostes para mim um fado, um fado que eu não cantei Passaste, olhaste, partiste, mas depois não mais te vi Até os próprios ciúmes já se esqueceram de ti O que tu fostes para mim, juro amor, hoje não sei Para mim tu fostes um fado, um fado que eu não cantei Tu fostes um sol sem calor, a estrela que não apanhei Tu fostes um fado da vida, um fado que eu não cantei Quando chegavas partias, chegavas depois sem esperar Quando te via, não te via, não paravas de passar Eu esperei dias e meses, depois ainda mais esperei Mas hoje não espero nada, um fado que não cantei O que tu fostes para mim, juro amor, hoje não sei Para mim tu fostes um fado, um fado que eu não cantei Tu fostes um fado da vida, um fado que eu não cantei Tu fostes um fado sem calor, estrela que eu não apanhei Tu fostes um fado da vida, um fado que eu não cantei Tu fostes um fado que eu não cantei Tu fostes um fado que eu não cantei